Sabem que o Hart é um autor inglês e ele é extremamente conhecido por teorizar o common law, no sentido de que, até então, o direito inglês e também americano era um direito baseado mais em práticas, em precedentes, em análises de jurisprudências e não havia nenhuma reflexão sobre o lado mais teórico. Então, o Hart vai assumir esse papel, ele vai fazer o concurso para cátedra exatamente de teoria do direito na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e vai adotar na sua disciplina um livro em que vai ter nascendo esse, o conceito de direito. Se eu conseguir hoje, espero que sim, no segundo momento até eu vou aprofundar uma parte de linguagem, porque a grande metodologia usada pelo Hart é empregar na análise do direito a linguagem. E aí a linguagem como filosofia, se chama linguagem ordinária, uma linguagem mais pragmática. Para isso, ele seguiu a teoria de um autor muito famoso na filosofia, chamado Wittgenstein, que é um autor que acha que a comunicação depende do uso pragmático para que se possa compreender. Então, o Hart, a partir dessa teoria da linguagem ordinária, ele revê completamente o que é direito e essa perspectiva dele continua importante até hoje. Ele tem, nesse livro, alguns capítulos muito famosos, por isso que eu indiquei logo esses. Por exemplo, o capítulo quinto, onde ele, de fato, dá a sua definição de direito. E esse é o objeto inicial da nossa abordagem, porque ele vai definir o direito como uma união de normas primárias e secundárias. Essa definição dele é uma definição, eu diria, de concurso. Geralmente se pergunta o que é direito para Hart. A resposta é exatamente essa. O direito como união de normas primárias e secundárias. O problema é compreender isso. Aqui nós estamos mais na hermenêutica, então não se entende mais as coisas. Na filosofia analítica se entendia. Entender quer verificar se alguma coisa é verdadeira ou falsa. E aqui compreender não. Compreender é se colocar no lugar do outro. É tentar perceber o significado social do sentido. Então, a compreensão sempre tem alguma coisa mais incompleta. Mas, de qualquer maneira, genericamente, a resposta dele de direito é essa. O direito como união de normas primárias e secundárias. Ele, nesse capítulo cinco, que é um capítulo muito importante, ele pretende fazer um novo começo. O que quer dizer um novo começo? O direito inglês, segundo Hart, estava ligado à teoria de um autor chamado Austin. E, para Austin, o direito era basicamente, como está colocado aqui, um conjunto de ordens coercitivas do soberano. O direito é baseado na ideia que existe um soberano, existe um rei, e que ele dá ordens, e essas ordens, da maneira que Kelsen, se baseiam em um sistema coativo, quer dizer, que deve ser cumprida sob pena de ocorrência de uma sanção. Essa concepção de direito para Hart, ela tem um ponto de partida bom, porém é totalmente insuficiente para que se entenda o direito como ele é. E essa crítica do Hart, embora seja hoje bem conhecida, ela é uma crítica, naquele momento, extremamente original, porque ele começa a falar que o direito é mais do que isso. Nessa concepção um de direito, mais o modelo um de direito, o modelo simples, se poderia usar como modelo do direito, talvez, o direito penal, o direito penal, que seria baseado em ordens que, se não forem seguidas, provocam uma punição, provocam uma possibilidade de prisão. Aqui já o Hart coloca uma crítica ao Austen, essa questão é importante, porque isso é muito importante no direito mesmo, porque o direito tem uma característica que o Austen não percebeu, que uma vez que se faz uma regra jurídica, aqui nós estamos usando regra e norma, quase como sinônimo, uma regra jurídica ou uma norma jurídica, uma vez que ela existe, que ela tem poder, ela também vale para quem a editou. Então, se o prefeito da cidade diz que as pessoas, faz um decreto dizendo que as pessoas não podem andar sem máscara na rua, o prefeito da cidade, ele não pode, por sua vez, então, andar também sem máscara, porque o direito vale, inclusive, para quem o editou. Então, aqui já é uma questão mais sofisticada de direito e óbvia para nós, que o Hart coloca sobre o Austen. O Austen está pensando no direito ingleso mais medieval, no soberano que tem poder, e que ele faz regras para os outros, mas não para ele. Mas aqui, não. No direito atual, a lei penal aplica-se também a quem aí editou. Isso é um detalhe importante. E ele é muito mais que simples ordens apoiadas por ameaça, porque o direito também se relaciona com normas que outorgam poderes. Quer dizer, graças ao direito, eu posso ter a legislação, posso criar novas leis, eu posso autorizar pessoas a aplicar as normas. Quer dizer, as normas não são simplesmente que proíbem ou permitem, as normas também autorizam outros a terem poderes para criar, por sua vez, novas normas. Então, aqui ele vai avançar muito além do Alcine. Vocês que acompanharam a nossa leitura do Kelsen na Teoria Pura do Direito devem ter percebido que na Teoria Pura do Direito, essa edição que eu dei para vocês de 1960, que é na mesma época desse livro do Hart, o Kelsen também já começa a colocar que a norma jurídica se relaciona com autorização e outorga de poder. Então, o Kelsen já está atento a essa crítica do Hart, mas que nos primeiros textos do Kelsen nos anos 30 não havia essa possibilidade. Agora, também para Kelsen e para Hart, as normas outorgam poderes e permitem que se criem por novas normas e novos tipos de obrigação. Quer dizer, aqui é um novo começo, e se percebe a ideia de que já está insinuando a ideia de normas secundárias. Ou seja, se eu critico a concepção de direito como conjunto de ordens coercitivas do soberano, então, no primeiro momento nós colocamos, a lei penal aplica-se a quem editou, como coloquei, diferente das simples ordens apoiadas por ameaças. o direito penal sempre vale para todos. E as normas outorgam poderes públicos ou particulares. E algumas normas não se originam por prescrição explícita, nem toda norma está clara. Tem algumas normas que têm um sentido mais interpretativo. É isso que nós vamos avançar quando chegarmos na questão da textura aberta. e o soberano habitualmente obedecido não explica a continuidade da autoridade legislativa. Quer dizer, o direito é muito mais sofisticado e evidentemente não se identifica com o rei, com o soberano, mas com toda uma cadeia de pessoas que decidem, inclusive historicamente, isso é evidente, o direito tem uma grande continuidade. Então, aqui ele começa a colocar uma primeira divisão para se entender o direito como união de normas primárias e secundárias. As normas primárias impõem deveres. São as normas básicas do direito, no primeiro patamar, impõem deveres. Muita gente vê o direito somente como isso, normas primárias, deveres, obrigações. Agora, as normas secundárias, então, seriam essas que outorgam poderes públicos e privados. Então, isso para Hart é a chave para a ciência do direito. As normas primárias estão ligadas à ideia de obrigação. E aqui, o Hart tem uma explicação bem profunda dessa questão de obrigação, que vai ser muito importante para vocês, porque existe até no direito civil toda uma disciplina chamada direito das obrigações. E ele explica bem essa questão do ponto de vista da teoria da obrigação. Aí, de ser obrigado a fazer é diferente de ter a obrigação de fazer algo. Quer dizer, aqui é uma questão de interpretação, mas que é extremamente importante. É ser obrigado a fazer, ser obrigado a fazer, é de ter obrigação de fazer. E, para explicar isso, mais um famoso exemplo do assaltante. Qual é esse exemplo do assaltante? O Kelsi também gosta muito desse exemplo do assaltante, que é a seguinte situação, imagina com uma pessoa que está caminhando na rua e chega um outro armado e lhe obriga a entregar o seu dinheiro. Então, a pessoa é obrigada a entregar o dinheiro para a outra. Realmente, ela foi obrigada. Aqui, até o Hart ironiza, dizendo, é claro que é preciso que haja uma ameaça. Não pode o outro, num tom de brincadeira, dizer, ele colocou uma expressão estranha, te dou um beliscão caso não entregue o dinheiro. Não, tem que ser realmente uma ameaça para entregar o dinheiro. Agora, qual é a diferença de ter a obrigação? É que a obrigação é alguma coisa que eu sempre tenho. Eu tenho o dever de entregar o dinheiro. Quer dizer que quando alguém é assaltado, essa é uma situação ocasional, que espero que raramente aconteça com alguém. eu sou obrigada naquele momento, naquela situação, a fazer alguma coisa. Agora, no direito, eu sempre tenho a obrigação de fazer algo. Já usei aqui o exemplo, mas que eu gosto, eu posso ser obrigado a entregar o dinheiro para alguém hoje, devido a uma ameaça, mas com certeza, eu tenho todos os anos que pagar meus impostos. Eu tenho a obrigação de pagar os impostos. Antes que chegue o momento de pagar, eu já sei que eu tenho a obrigação de pagar impostos. Eu tenho a obrigação de pagar os impostos. Eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa. Quando eu tenho essa obrigação, que vem desde o passado, eu já tenho conhecimento que eu tenho essa obrigação, eu estou dentro do direito. E quando eu sou obrigado a fazer alguma coisa devido a uma situação do presente, a situação eventual, como por exemplo, um assalto, eu sou obrigado, eu sou obrigado só naquele momento. Então, a diferença entre o ser obrigado e ter a obrigação, é que ter a obrigação é algo que tem continuidade, que permanece. Nós sempre temos direitos e obrigações e o caso desse obrigado a fazer alguma coisa na determinada situação é algo fora do direito. Pode ser até, nesse caso do assaltante, se eu quiser enquadrar dentro do direito, um ilícito. Nesse sentido, dentro do direito, essa obrigação era indevida. Ou seja, é muito importante ter essa diferença de ser obrigado e ter a obrigação. Isso é um dos casos que mais interessam para Kelsner. Então, ou seja, aqui ele vai insistir na ideia de reconhecimento. reconhecimento a nós, numa sociedade, temos reconhecer que nós temos direitos e obrigações. Aqui é a teoria do direito inglesa. De alguma maneira, desde Thomas Hobbes, que é um autor importante, eu tenho que sentir-me obrigado a fazer as coisas que o Estado exige, porque eu tenho direitos e obrigações. E no caso de ser obrigado é uma coisa baseada só na ameaça. Aqui já é uma diferença importante, estou com uma teoria do direito, que acho que o direito é simplesmente ameaça. Também, o maior argumento do assaltante sempre é uma justificativa mais psicológica ou uma ameaça mesmo. Enquanto que a resposta do Hart para o problema, e aí ele entra dentro do positivismo, que de fato eu tenho obrigação porque existe uma norma jurídica que faz com que eu tenha essa obrigação. Aqui a resposta finalmente, embora explique bem, é semelhante à resposta kelseniana. Ser obrigado e ter obrigação se relaciona com o direito, com o sistema normativo, com o sistema do direito. Essa é uma questão que eu estou insistindo só porque ela é bem difícil e muito perguntada. Aí vem um lado importante, quer dizer, a obrigação, ela tem um aspecto interno e um aspecto externo. o ponto de vista interno esse então se relaciona com o fato de ter a obrigação. Quer dizer, quem participa de um sistema jurídico, quem participa dentro do país, do seu sistema jurídico, ele tem a obrigação e tem que agir como tal. Isso não quer dizer que não existe um ponto de vista externo que eu possa observar os outros e ver até que ponto eles têm ou não têm a obrigação. Quer dizer, alguém é obrigado a agir de determinada maneira, tem a obrigação, e eu posso observar se numa situação X alguém tem ou não que agir de determinada maneira. Pode existir alguém que está observando isso. Um observador de segundo nível. Então, esse observador de segundo nível pode ser, por exemplo, um sociólogo, pode ser um professor que diga no Brasil as pessoas não obedecem às normas. No Brasil, as pessoas tendem a fazer ter um comportamento diferente do prescrito e ser um observador externo. Mas eu, como cidadão, têm, do ponto de vista interno, a obrigação de agir assim. Então, sempre isso é o ponto de vista interno e o ponto de vista externo. Isso gera um debate entre duas disciplinas. A teoria do direito tradicional, que eu estou avançando além agora, que a teoria do direito tradicional é a teoria do direito mais normativista, que vai defender o ponto de vista mais interno. e há uma teoria, uma perspectiva, melhor dizendo, do direito, que a gente pode chamar de sociologia do direito, que a sociologia do direito se relaciona mais com o ponto de vista externo. Quer dizer, como se observa o direito, quais são os comportamentos, como a sociedade realmente está dando efetividade ao que está previsto ao direito. Quer dizer, aqui é uma oposição entre a teoria do direito tradicional, mais fechada e normativista, e uma teoria sociológica. Por isso, Hart vai dizer, atenção, ele vai dizer que a teoria do direito que queira fazer justiça à complexidade dos fatos, que seria essa questão externa, precisa levar em conta a presença de ambos os pontos de vista. Então, a teoria do direito tem que ter um sistema do direito que possa permitir que se observe tanto o ponto de vista interno quanto o ponto de vista externo. Aqui está avançando além de Kelsen. Ele está imaginando que existem situações dentro do direito que dependem de fatos e aspectos que estão fora do sistema puramente normativo. Então, aqui ele define uma teoria que aborda os dois pontos de vista. Porque do ponto de vista externo, segundo ele, não há como fazer apelo à noção de norma e logo às noções de obrigação ou dever derivadas da norma. Em vez disso, o ponto de vista externo faz uma descrição. A descrição consistirá em regularidades observáveis do comportamento do grupo, em previsões, probabilidades ou sinais. Aqui tem toda uma teoria do direito chamado realismo jurídico voltada a predições, a saber como os juízes vão decidir, e essa teoria é do ponto de vista externo, e você analisa qual é o padrão de comportamento, quais são as regularidades, para poder imaginar como o Supremo Tribunal vai decidir no caso de impeachment. Bom, então aqui do ponto de vista externo eu estou analisando quais são as regularidades, como se analisa o comportamento que é um ponto de vista externo. Nós vamos observar como o Supremo Tribunal vai decidir do ponto de vista externo. Agora, do ponto de vista interno, as pessoas que fazem parte de um processo judicial de uma sociedade são cobradas do ponto de vista interno, no sentido que eles tinham obrigações. Então aqui há um jogo entre esses dois níveis na ideia de obrigação. do ponto de vista interno encontram-se aqueles que aceitam as normas e cooperam voluntariamente para mantê-las, avaliando assim, em termos das normas, seu próprio comportamento e o das outras pessoas. Então, no ponto de vista interno é importante a legitimidade, as pessoas têm que aceitar as normas e, de alguma maneira, elas se relacionam com as outras pessoas, elas cobram esse comportamento dos outros. Então, aqui no direito inglês há uma palavra que eu não coloquei aqui, mas lá no botão chama instituição. O direito é uma instituição, o direito possui uma ideia de obrigação, mas que ela é assimilada, incorporada no comportamento das pessoas como fazendo parte da sua cultura e da sua história. Então, o direito aqui é uma instituição, uma instituição social. O direito é uma instituição social como obrigação. E aí, por isso, existe uma série de problemas do direito como instituição social, existem problemas porque as normas primárias não resolvem todas as questões. Se é uma instituição social, nem sempre eu tenho controle, eu tenho certeza de quais são os comportamentos devidos. Vamos imaginar que no Common Law não tem a facilidade do direito brasileiro de termos leis escritas para tudo, embora com leis escritas não seja tão simples assim de interpretar. Há uma série de situações no Common Law que são baseadas em costumes, estão baseadas em precedentes, em hábitos. Então, não é tão simples de interpretar quais são os elementos do direito. Por isso, as estruturas sociais simples possuem apenas normas primárias, mas esses eram os seguintes problemas. Primeiro, o problema da incerteza, então. O direito trabalha com incerteza. Esse é um problema que tem que ser resolvido dentro do direito. Até hoje, posso dizer para vocês, não é fácil. O direito trabalha com muita incerteza, não tem certeza de quem tem o direito, o que é o direito, qual é o direito em determinada situação. Então, a gente trabalha com incerteza. Outro problema que o direito tem chama o caráter estático das normas. As normas jurídicas, se nós tivéssemos as normas feitas pelos soberanos, imaginando que o soberano foi em 1988, foi soberano, as normas estariam prontas e teriam que ser aplicadas para sempre, mesmo com todas as alterações e comportamentos que a nossa sociedade tem provocado. Então, é um problema esse caráter estático das normas. Ou seja, as normas têm que estar preparadas para adaptação, para mudança, porque a situação muda. Então, tem um problema de incerteza e o problema do caráter estático das normas, e na adaptabilidade a mudança. Terceiro, ineficiência da pressão social difusa pela qual as normas são mantidas. Até que ponto as normas podem ou não existirem sem alguém que possa decidir sobre essas questões, alguém que possa se manifestar. E a resposta do Arte a todos esses problemas, esses três problemas pelo menos, está na ideia de normas secundárias. Vocês veem que as normas primárias têm problemas e que solicita para isso um outro nível que ele chama de normas ou regras secundárias. Aqui o Arte, isso eu gostaria de salientar, ele está entrando dentro do direito mesmo, porque as normas de obrigação, eu dei o exemplo do assaltante, qualquer um de nós, infelizmente, pode ser assaltado. Então, são exemplos que se encontram e nós nos identificamos facilmente nos exemplos do direito das obrigações. Quando eu falo em normas secundárias, aí não é qualquer um que se identifica com a situação, são alguns órgãos, algumas pessoas que têm que analisar e trabalhar dentro das normas secundárias. Aqui nós entramos numa linguagem jurídica mesmo, dentro das normas secundárias. É como se as normas secundárias tivessem um primeiro nível e as normas secundárias realmente são o direito mesmo da sociedade contemporânea. E essas normas secundárias são as seguintes. Para enfrentar o problema da incerteza ou da certeza, é preciso que existam normas de reconhecimento, normas que digam o que é que o direito diz. Essas normas são complexas, porque são normas que se sujeitam a todos a uma interpretação. E essa interpretação é pragmática. O nome de conhecimento é a norma mais debatida. Mas, de qualquer maneira, essa norma vai se relacionar diretamente com a certeza. É preciso de norma de reconhecimento. Então, essa norma de reconhecimento se relaciona com legitimidade. De alguma maneira, a resposta a um problema de certeza é uma resposta de legitimidade, de reconhecimento social. A resposta ao problema de certeza não é uma resposta de verdade, é uma resposta de legitimidade. vou voltar a essa ideia de norma de conhecimento. Outra questão, o que é crucial é que o reconhecimento de que se deve considerar a norma é que ela é uma fonte de autoridade. A norma de conhecimento diz que o direito tem autoridade para esclarecer o que a norma diz. É o próprio direito, a própria regra que diz o que a regra diz. para isso ela tem que ter um reconhecimento social. Aqui depois tem questões relacionadas com o que é a diferença. Outra questão, a validade jurídica. Aqui, a validade jurídica depende da norma de reconhecimento. Se uma norma só é válida, isso que, a partir do primeiro momento, não há certeza disso, a partir do momento que se reconhece que ela é válida. Então, a validade aqui vai direto à ideia de norma, de regra de reconhecimento. Outro problema do direito, segundo problema, não necessariamente por ordem de importância. Caráter estático. Claro que o direito precisa de normas que digam como se modificam as normas. São as normas de modificação. Ou seja, tem pessoas que podem modificar as normas. E o mais fácil é o legislador. O poder legislativo principalmente tem essa função de legislar, de fazer leis. E também de modificar as leis. e claro que existem leis que dizem como o poder legislativo deve modificar as leis. Então, é muito importante que se analise como se modificam as leis. Quais são os procedimentos de alteração da lei? Como se modificam a lei? Todo dia tem leis que são alteradas. agora mesmo no Rio Grande do Sul o governador do estado teve a oportunidade de explicar isso dizendo que ele estabeleceu um sistema de regulação do nosso problema da pandemia no Rio Grande do Sul estabelecendo critérios a partir de cores para ver quais são as regiões do Grande do Sul que tem ou não um caráter de maior ou menor isolamento porém ele foi obrigado a dizer que todas as semanas ele vai alterar essas regras. Ele disse com razão eu tenho um problema porque eu estou criando uma regra que admite que a cada semana haverá uma nova regra modificada essa regra. Então, ele teve que inventar uma regra que permite que toda semana todo sexto ou sábado ele vai modificar a regra e modificar as cores dessas regras. Então, não vou discutir o conteúdo mas esse é um problema você tem que modificar as regras e tem que ter regras que dizem como se modificam as regras e se nós não seguimos as regras que dizem como se modificam as regras isso pode ser contestado também. então o caráter estático das normas é uma questão de normas secundárias. Bom, esse caráter estático de normas de modificação leva que as normas de reconhecimento também deverão necessariamente incorporar uma referência à atividade legislativa como traço identificador das normas. Então, é claro que o poder legislativo é muito importante também participador do direito. Finalmente, o terceiro tipo de normas secundárias. Então, são três tipos de normas secundárias e cada uma enfrentando um tipo de problema constitutivo do direito. Seria a ideia de ineficiência. quer dizer, pode acontecer que as pessoas de fato não entendam ou não cumpram as normas. Isso gerar conflitos, gerar leads. E aí, é preciso que se identifique quem vai julgar isso e como vão julgar isso. Então, aqui, a norma de julgamento, por exemplo, são normas que permitem que os juízes decidam como se julga alguma coisa. Os juízes não decidem como querem, decidem como as normas de julgamento dizem que devem decidir. Então, aqui, por exemplo, as decisões judiciais são extremamente importantes para que façam que a norma jurídica que se supõe que não está sendo devidamente eficiente e cabe àquele que julga procurar dar eficiência ao direito. Então, aqui, nós temos o terceiro elemento que são as normas secundárias de julgamento para que se possa tomar as decisões. Então, as normas de julgamento, por exemplo, quando os tribunais determinam que uma norma foi desrespeitada, seus pronunciamentos não poderão deixar de ser considerados determinações autorizadas sobre a natureza das próprias normas. Assim, a norma que conferir a jurisdição, uma norma processual, será também uma norma de reconhecimento. Essa espécie será muito imperfeita, porque sempre há dúvida. De qualquer maneira, são os três tipos. Aqui, eu pulei um pouco, mas essa é a primeira parte. Os fundamentos do sistema jurídico, finalmente, a questão básica de cita, e só para comentar, é que o fundamento do sistema jurídico para a arte se relaciona totalmente com a ideia de norma de reconhecimento, que vai dar a validade do sistema, e a partir da norma de reconhecimento, nós temos, então, a hierarquia das fontes do direito. Só que essa norma de reconhecimento, tem um contato social. Aí está a diferença com, uma pergunta importante, a norma fundamental de Kelsen, a última norma do sistema, da pirâmide, que é o fundamento da validade de todas as outras. A norma de conhecimento também é a última norma do sistema, que fundamenta a validade das outras, mas ela faz isso porque ela está reconhecida socialmente, legitimada socialmente como tal. Então, a norma de conhecimento do Hart, a norma de conhecimento que necessita de um Estado democrático na sua essência, onde a sociedade se manifeste reconhecendo, e cabe ao direito se identificar com isso, nesses processos, para que o direito seja válido. Aqui nós temos em Hart, talvez, alguma deficiência epistemológica na definição do direito, tem muita incerteza, mas, porém, há uma convicção democrática. Você não pode ter normas de reconhecimento, ou seja, você não pode ter um direito reconhecido se não há uma democracia, se não há uma um consenso, uma padronização cultural, uma aceitação, uma identificação do direito. Então, o sistema do direito precisa de fundamentação. Então, aqui é um outro item que surge com um rádio extremamente relevante, a ideia de fundamentação. Finalmente, no capítulo... só mais um detalhe. É claro que estamos falando do common law e que direito não é lei. Sim, finalmente. E o que fica claro é que a regra de reconhecimento é explícita. Então, essa é a maior dificuldade. quer dizer, onde é que está a norma de reconhecimento? Eu tenho que acompanhar os processos de interpretação dentro do direito, as construções feitas por juízes, advogados, ou mesmo divididos às pessoas, para encontrar essa norma de reconhecimento. É uma norma que está dentro da sociedade e alta relacionada com a ideia da aceitabilidade dela mesma. Então, é uma norma que trabalha com toda essa dificuldade. Enunciados internos e enunciados eu insisti já para vocês que a norma de reconhecimento ela vai dar a validade do sistema de qualquer maneira. Porém, aqui é uma cobrança interessante em relação à eficácia. Professor, desculpe interromper, é que os últimos cinco minutos a ligação falhou. Se o senhor puder repetir o que o senhor disse. Isso é bom que vocês digam. Sim. se alguém mais não por acaso não está ouvindo. Alguém não está ouvindo mais? Não, todo mundo está ouvindo bem, só que a internet deu uma falhada, aí a gente ficou sem entender os cinco minutos. Ah, não posso voltar, mas... por favor. Sim, sim, não me interessa. É bom que diga isso. Eu não sei ainda que eu tinha para. A última coisa que eu falei que você ouviu então foi... Não sei se... No capítulo 5 eu terminei falando do direito e comunhão de normas primárias e secundárias. Não sei se ficou claro isso. Sim, essa parte ficou. Aí eu terminei algumas coisas rapidamente no capítulo 6. não sei se é isso. Isso. É, o capítulo 6 disse que é mais rápido, embora seja mais político. Os fundamentos do sistema jurídico, repetindo, os fundamentos do sistema jurídico, é claro que aí a parte importante que não está em Kelsing, que surge em Hart, que isso é fundamental no direito hoje, que qualquer interpretação dentro do direito tem que ter uma fundamentação. E essa fundamentação se relaciona com a ideia da norma de reconhecimento. É preciso que haja uma legitimidade do que é entendido como direito. E, além do que é norma de conhecimento, é a norma que vai nos conceder a validade jurídica. a norma de reconhecimento é complexa, mas ela mantém a hierarquia das fontes do direito. O common law, claro, que se relaciona com a ideia de lei de qualquer maneira, mas não se pode entender isso mesmo no Brasil. É a mesma coisa hoje, direito não é sinônimo de lei. Direito é muito mais do que lei. Há toda uma interpretação do direito, no caso dele, relações com costumes, com questões morais. Então, aqui, o direito é muito mais amplo do que uma noção mais ingênua, positivista, onde o direito seria simplesmente sinônimo de lei. Aqui, para Hart, sem dúvida, direito não é somente lei, embora a lei seja importante, não é somente lei. Essa é uma pergunta importante para todos, quando pode aparecer o direito de sinônimo de lei, não. Para Hart, para o Comoló, não, é mais do que isso. E um dos problemas que eu estava colocando para vocês é que a regra de conhecimento não é explícita, não está escrita o que é a regra de conhecimento. É que tem uma regra de conhecimento que é uma condição de legitimidade, e ela tem se encontrada no uso. Sem ideia de uso, eu pretendo explicar depois para vocês, mas, de qualquer maneira, essa é uma questão pragmática. Eu preciso saber como o direito está progredindo e procura, a partir daí, analisar as situações de juízes, advogados, como estão agindo nisso e até que ponto se está aceitando a norma de reconhecimento. De alguma maneira, se cobra um comportamento das pessoas de acordo com as regras que se entende que devem ser seguidas na sociedade. e aqui eu estava falando da questão do enunciado interno versus enunciado externo, que é claro que existe aquele ponto de vista, como nós comentamos, de quem tem a obrigação, mas também tem o enunciado externo que está observando. Isso se relaciona também com validade e eficácia. De alguma maneira, aqui, claramente, de forma diferente do Kelsen, a eficácia é importante. Se você não tem efetividade de uma norma, não tem sentido. Embora possam acontecer questões de suetude, ou seja, podem acontecer costumes ou normas que deixam de ter sentido por uma série de questões de questões. O Hart dá como exemplo no outro livro dele sobre direito penal, dizendo que na Inglaterra, por exemplo, adultério era um crime e que isso com o passado tempo deixou de ser. Então, tem normas e costumes que se alteram e, por isso mesmo, hoje, quem agir perante uma situação de adultério, ao contrário, senso, comete um crime. Então, é mudança. A norma do conhecimento não deixa ser a norma última e não deixa de ser uma norma suprema. Ou seja, sempre uma preocupação no direito, e o Hart ainda é um positivista, ter uma certa unidade no direito. O direito tem uma autonomia, tem uma identidade. Então, o norma do conhecimento ajuda a ter um lado supremo que dá unidade no sistema. Dá unidade no sistema. Mas não é ilimitado. O sistema supremo é para fundamentação. agora o capítulo sétimo, que é o capítulo talvez mais famoso. Todo mundo está ouvindo? Todo mundo está ouvindo? Sim, está tranquilo, professor. Está sendo gravado, inclusive, agora, novamente, estão dando esses problemas. Estão gravando? Estão gravando? Valeu, não? Sim, o senhor está gravando. Não, porque... Bom, tudo bem. Aqui é um capítulo muito importante que eu estou a insistir. Aqui ele coloca uma tese que é extremamente famosa, que realmente talvez nós tivéssemos que leia alguma coisa do livro, seria esse início do capítulo sétimo. Se chama O formalismo e o ceticismo em relação às normas. aqui ele retoma Kant. O Kant, vocês sabem que na crítica da razão pura, ele critica também as concepções mais formalistas e as formações mais idealistas e o Kant propõe por isso mesmo enfrentar isso a partir do dualismo, ser e dever ser. Essa é uma questão, um esquematismo fundamental na ideia do Kant. Aqui, o Hart, ao contrário de Kant, ele é um utilitarista, ele é um utilitarista. A resposta de Kant à oposição formalismo e ceticismo é uma resposta racional, é um sistema normativo que vai responder aos problemas. Já falei para vocês, a norma jurídica, o esquema de interpretação dá sentido objetivo aos atos de vontade. Essa é a resposta de Kelsey e Kant. Aqui, o formalismo e ceticismo retoma esse problema, o Hart, só de uma maneira utilitarista. O Hart, ele segue um autor inglês extremamente famoso, Jeremy Bentham, e o Bentham é um dos grandes nomes do utilitarismo. E uma das propostas do Jeremy Bentham é que o objetivo de qualquer sociedade ou até do próprio direito, é que o maior número de pessoas sejam felizes. Essa é a concepção do utilitarismo. Então, aqui é uma teoria muito mais ligada a consequências de qualquer outra coisa. E, por isso, é uma teoria extremamente pragmática. Então, aqui, o formalismo e o ceticismo são dois pontos de vista que o Hart identifica, já Kant quer os também, mas aqui, novamente, formalismo e ceticismo identificados com duas características importantes dentro do direito. Mas, antes disso, ele coloca o tema que você já conhece, inclusive, que eu já falei aqui, da chamada textura aberta do direito. Eu já falei várias vezes, mas só para repetir, qual é o problema que eu tenho dentro do direito, segundo Hart. O problema do direito é que o direito, de alguma maneira, em uma tenada sociedade, eu preciso saber, para saber qual é o meu direito, quais são meus deveres, quais são as minhas obrigações, eu tenho que ter acesso ao que é o direito. Ou seja, eu preciso de uma linguagem que me permite acessar o direito. Eu preciso de, vou chamar assim, de normas gerais que estejam disponíveis. Por exemplo, proibido matar. Isso é uma norma geral que ela está disponível e todos nós sabemos disso. então, existem normas gerais, existe padrão de conduta que nós sabemos que temos que ter, padrões éticos, padrões jurídicos e também alguns princípios que permitam o controle social. Então, é muito importante que existam todos esses aspectos e, por isso, há estratégias de comunicação para gerar padrões gerais de conduta de maneira que todos tenham acesso a quais são esses padrões. Claro que a maneira mais fácil que tem é trabalhar com a legislação, com a lei, que vai nos dizer quais são as normas gerais para a dor de conduta e com os precedentes. Qual é o problema que eu tenho? Ainda mais num país, por exemplo, como o Brasil, com uma população enorme. É que a legislação, os precedentes, as normas gerais, se relacionam a possibilidades de comportamento de toda a população. Elas não são feitas, as normas gerais, para uma pessoa, são feitas para todas as pessoas. são padrões abrangentes, são padrões genéricos, relacionados a certas classes de pessoas. Eu posso ter normas referentes aos advogados, mas existem milhares de pessoas que são advogadas. Normas gerais de comportamento em relação aos professores, aos estudantes, mas há milhares de professores e de estudantes. Então, se trabalha genericamente com o padrão de conduta, mas no detalhe, na especificidade. Quando há uma situação ou um case, e esse é o que interessa muito para o Comum Law, fica difícil de dizer que aquela situação concreta é aquela situação prevista nas normas gerais de manter a situação. Ou seja, eu posso saber que é proibido matar, que isso é um crime, mas saber se X matou Y de fato, conforme que diz a norma, é um problema. Isso supõe uma interpretação. Então, aqui nós temos um problema nessa interpretação, porque uma coisa é criar os padrões gerais e outra é criar para uma situação concreta para a aplicação desses padrões gerais. Então, a textura aberta do direito se relaciona com o problema da diferença entre as incertezas, isso é muita incerteza, então, da comunicação, e existe muitos exemplos dotados de autoridade, que são exemplos dotados de autoridade. São casos anteriores que são usados para que se decida em casos semelhantes. Então, se num caso anterior alguém que atacou uma pessoa foi condenado à prisão, numa situação semelhante será feita a mesma coisa. Então, se citam exemplos precedentes. E, por outro lado, na legislação, se pretende explicar de maneira mais precisa possível, a partir da linguagem, o que se quer dizer que é aquilo que é o sentido que deve ser seguido a partir do que se diz essa linguagem. Então, aqui, de um lado, eu posso ter uma pretensão de que eu posso construir uma uma linguagem objetiva, formal, rigorosa. Isso se chama formalismo. E essa linguagem objetiva e formal, clara, que está na teoria do Kelsey, do Roberto Bobbio, chamada formalismo, faria com que, cada vez que se tem que interpretar essas normas gerais, padrões de comportamento, a uma situação, isso não seria uma tarefa tão difícil que se bastaria aplicar essa norma geral, como se fosse uma premissa maior, a um internado caso concreto, seria um silogismo. Então, essa interpretação seria quase que automática, desde que essa norma jurídica esteja escrita de uma forma objetiva, de uma forma clara. Ou se pode ter uma outra perspectiva, outra perspectiva onde ceticismo, onde sempre as situações são diferentes. E eu não posso usar esses critérios, tanto do precedente quanto da lei, para interpretar. todo caso ele tem algumas características diferentes dos anteriores. Então, eu não tenho certeza. Então, sempre há dúvidas. Então, generalizando, porque não, de fato, as pessoas geralmente ficam no meio inteiro, mas geralmente generalizando para ter os formalistas, aqueles que dizem o direito está na letra fria da lei, é assim que se interpreta, são os formalistas, ou o ceticismo, o direito sempre depende da interpretação e por isso, por exemplo, um juiz, quando vai interpretar toda a situação, poderá dizer uma coisa surpreendente, poderá interpretar alguma coisa que ninguém tinha imaginado, falando assim. Ou seja, um lado, um formalismo, um direito fechado, operacionalmente fechado, legalista, um ceticismo onde se interpreta dependendo das situações. Aí fica claro o problema da textura aberta do direito, porque evidentemente o Hart vai dizer que a tese do ceticismo é mais interessante que a tese do formalismo. O Hart acha que o formalismo enquadra de maneira exagerada o próprio Kelsen e o Bobbio, por exemplo, dentro do formalismo, ele parte para o ceticismo, mas evidentemente o Hart não é um cético no sentido radical, porque ele diz que o ceticismo vai acontecer quando existirem herd cases. O que quer dizer herd cases? Quando existem casos jurídicos que de fato não há uma previsão legal evidente, quer dizer, situações que não estão previstas na lei ou mesmo nos precedentes, casos novos, ao contrário dos easy cases, são casos fáceis, aí esses casos fáceis sem complicar, existem muitas situações que se pode generalizar e dizer que a resposta mais ou menos está programada dentro do sistema. Hoje no Brasil nós temos, por exemplo, na área do direito previdenciário, uma série de situações que estão previstas por programas, por sistemas de software, que você sabe que os juízes podem cedir mil processos, dois mil processos de uma vez só, porque as situações são muito semelhantes, isso termina sendo um caso fácil. Mas o hard case é aquele caso que, segundo Hart, não está claramente previsto no direito, são situações que não têm uma explicação, dentro do sistema do direito não aparece facilmente. Então, são casos que nunca foram previstos. o caso que nós sempre comentamos aqui, há alguns anos atrás uma herdeira de um... Tinha uma família famosa em São Paulo, o Van Ristofen, que era o alemão, o avô foi o famoso piloto na primeira... Avô, bisavô, o famoso piloto na Primeira Guerra Mundial e a família vivia em São Paulo e a filha, a Susana e o Van Ristofen, ela, em uma noite, ela assassinou os pais e foi, por isso mesmo, condenada, porém, ela pediu para receber a herança dos pais, dizendo que o fato dela ter cometido, assassinado os pais de direito penal, ela foi condenada, foi punida, então, isso estava, de alguma maneira, resolvido, mas não estava previsto que quem matasse os pais não teria direito a receber a herança que tinha direito, os filhos têm direito a receber a herança dos pais. E, de fato, ela alegou, durante um bom tempo, que tinha direito a receber a herança dos pais e gerou todo um hard case, toda uma discussão imensa se ela tinha direito ou não a receber a herança. Um outro caso desse tipo no Brasil, um homem assassinou a sua esposa, que era aposentada pelo INSS, foi preso, mas ficou recebendo a pensão pós-morte da mulher, porque, conforme o INSS, o cônjuge tem direito a receber a pensão. Então, ele recebeu a pensão. São casos que não estavam previstos e são real de que isso. Não se entusiasme que, hoje em dia, tendo em vista isso, já surgiram respostas no direito. O INSS já não paga mais pensões para quem matou o cônjuge. Isso foi proibido e, assim como o Código Civil brasileiro atual, ele não permite expressamente que o herdeiro, que o cometer ou até ofender os pais, receba herança. Isso já está resolvido no Código Civil ou no direito previdenciário. Mas, no início, quando apareceram, eram hard cases. E esses hard cases, para serem solucionados, segundo Hart, é muito difícil porque surgem dificuldades que não conseguem eliminar essas incertezas, embora possam minorá-las. Então, aqui, de alguma maneira, a textura aberta do direito faz com que, em muitas situações, direito à comunicação, à linguagem, surja uma certa imprevisibilidade. Uma das funções que se imagina clássicas no direito é antecipar quais são os comportamentos futuros que vão acontecer na sociedade a partir da ideia dos direitos e deveres. A partir do momento que eu tenho a textura aberta, eu passo a ter uma grande imprevisibilidade. Eu não tenho controle do que vai acontecer no futuro e também não tenho controle de como nesses casos os juízes vão decidir. Esses casos são os casos do hard case, como os juízes vão decidir. Então, aqui ele diz assim, o vício conhecido na teoria do direito como formalismo ou conceptualismo, se ele critica o formalismo ou a ideia de conceito, consiste, eu estou falando diretamente do Kelsey, consiste em uma atitude perante as normas formuladas verbalmente que busca, após a edição da norma geral, simultaneamente disfarçar e minimizar a necessidade de tal escolha. Uma forma de agir assim é congelar o sentido da norma. Então, aqui ele está falando do formalismo. O formalismo, para ele, seria o paraíso dos conceitos. Só que o problema que vai surgir a partir daí é que se você não aceita o paraíso dos conceitos, você tem que trabalhar com a textura aberta do direito. E aí, os sistemas jurídicos, ele já falava sistema jurídico, que é uma expressão técnica muito interessante, eles precisam conciliar duas necessidades sociais, tanto a certeza quanto a abertura. Então, esse é um problema do sistema, conciliar a certeza do formalismo e a abertura do ceticismo. E ele também diz que se deve evitar a oscilação entre os extremos. Mas, é aí que nós vamos encontrar os chamados casos difíceis. Ele vai dizer que na Inglaterra os tribunais geralmente os tribunais, surpreendentemente podem parecer para nós, embora os tribunais na Inglaterra tenham muito poder, eles, raramente, eles usam desse poder. Eles procuram tomar decisões mais adequadas, tentam buscar uma ideia de uma intenção do legislador. de quando há uma dúvida eles pensam qual é a intenção do legislador quando fez essa lei ou fazer referência ao direito resistente. Quer dizer, de qualquer maneira, na Inglaterra os juízes são prudentes nesse tipo de situação. Isso acontece normalmente com os juízes europeus. Enquanto que o vou voltar aqui. Enquanto que os juízes brasileiros, eu posso adiantar para vocês, normalmente, e hoje em dia cada vez mais, quando existem esses casos de hard cases, eles não têm hesitado em usar algo que se chama poder discricionário. O que é poder discricionário? Quando há uma situação de hard cases que não está claro como se deve ou não decidir, pois o juiz decide. E, muitas vezes, essas decisões são quase que verdadeira criação de direito novo. Por exemplo, há algum tempo atrás, no Brasil, havia uma série de comunicações, se queria saber, que ocorriam dentro de um programa que todo mundo gosta chamado WhatsApp, e o juiz decidiu saber quais eram as comunicações, não tem nada caso, do WhatsApp. O WhatsApp não forneceu essas informações, o sigilo é algo muito importante na sociedade contemporânea, mas o WhatsApp não forneceu essas informações, então o juiz ordenou que o WhatsApp fornecesse ou ele tiraria do ar o WhatsApp no Brasil e, como o WhatsApp não forneceu, ele tirou do ar o WhatsApp. Nós ficamos um tempo sem o WhatsApp aqui, muita gente procurou um negócio chamado Telegram como alternativa, existem outras alternativas, ao fato que esse período que nós ficamos sem o WhatsApp foi caótico para o Brasil, porque vocês sabem que antes da existência do WhatsApp nós tínhamos contas telefônicas imensas e agora o WhatsApp pelo menos diminuiu muito esse custo na comunicação. O WhatsApp de fato ou sistema semelhante que tem outros hoje facilitou a comunicação, mas num caso difícil o juiz decidiu que não teriam mais o WhatsApp no Brasil, então foi uma decisão criativa do juiz e que, claro, devido à imensa pressão social que houve essa decisão do juiz, você sabe que existe no Brasil sentenças, decisões dos juízes que são no primeiro grau, no segundo grau são decisões colegiadas feitas por desembargadores, quando não se aceita uma decisão no primeiro grau você recorre ao tribunal, então essa decisão no primeiro grau foi até o tribunal e o tribunal reformou e nós estamos usando o WhatsApp, mas de fato há uma margem de indeterminação até que ponto você pode ou não interferir na privacidade das conversas dentro do WhatsApp, hoje com a moderna legislação brasileira na parte da internet, vocês sabem que isso é um crime, mas de qualquer maneira naquele momento era uma abertura, então aqui fica mais ou menos claro o problema que vai surgir com o formalismo e o Hart coloca como ceticismo, o problema da textura aberta, porque agora nós temos que interpretar o direito e essa interpretação dá poder para o intérprete, principalmente para o poder judiciário, aí começa o grande debate. e aí